Oi e aí pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal no vídeo de hoje nós vamos tentar desvendar o mistério por detrás do investimento de 9 bilhões da China numa pequena cidade da Paraíba então se você não é inscrito se inscreva já nesse canal para me ajudar a bater a meta de sete mil inscritos não esquece de deixar o like no vídeo também isso ajuda muito também não esquece de comentar qual é o nome do teu estado qual é o nome da tua cidade então esse canal aqui é o único canal do YouTube que é sem mais que 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 321 e play é Mataraca o município localizado na Paraíba a 120 quilômetros de distância da capital João Pessoa calma aí por que que eu nunca ouvi falar sobre sobre essa cidade e também tipo acho que se fala pouco sobre a Paraíba no Brasil sim quando falando do Brasil a primeira coisa assim que vem na cabeça daí você acha que vivem fora do Brasil assim como eu é tipo São Paulo Rio de Janeiro Paraisópolis Paraisópolis acho que faz parte do Rio de Janeiro se eu não estou em erro então se você conhecer alguém que vive João Pessoa comenta aqui eu quero muito saber também futuramente ela irá ganhar um porto de águas profundas e uma cidade planejada internacional e futurista ocupando mais de 110 quilômetros quadrados com investimentos de incríveis nove trilhões de reais uau é trilhões afinal um grupo chinês que já realizou projetos semelhantes em Dubai Qatar e Egito diz porque escolheram essa pequena cidade e como será esse mega projeto este vídeo você verá todos os detalhes do maior projeto da história brasileira localizada exatamente no nordeste da parte da fronteira com o estado do Rio Grande do Norte Mataraca a conta com um pouco mais de 8.500 habitantes de acordo com o IBGE no censo de 2020 apesar de sua área territorial ser de 174 quilômetros quadrados tipo assim se imagina se no censo de 2020 2020 tinha né 7.800 então quer dizer que agora deve estar por aí com 8.000 ou 9.000 por aí e é acredito eu mas assim se a saiba mais pessoas que fizeram aquele projeto insano do Dubai então pode vir um projeto muito mais insano ainda porque talvez eles alguns erros que cometeram lá na projeção da cidade do Dubai não vão cometer mais aqui vão já fazer correções acredito que será muito melhor que o projeto do Dubai a parte construída é muito pequena possuindo PIB de 225 milhões de reais é pouco comparado a cidade possui uma economia fortemente centrada no turismo as suas belas praias e na atividade mineradora local eu não acredito que com esse projeto vai aumentar muito o turismo também e entre os minerais preciosos encontrados nas profundezas de Mataraca o titânio se destaca sendo extraído na ponta nordeste do município na mina chamada a guaju a maior parte do titânio o produzido em Mataraca é destinada à exportação principalmente para os países baixos por meio do porto de cabedelo assim sendo necessário uma viagem de quase uma hora e meia para levar as cargas essa extração de dióxido de titânio iniciou através da iniciativa da empresa tibras em mil novecentos e setenta e um e desde essa época o município não recebeu grandes investimentos e mas há três anos atrás isso mudou como os chineses do grupo o Brasil CRT iniciando conversas com a prefeitura de Mataraca no intuito de realizar a construção do porto e da cidade e finalmente após tudo esse tempo em dezembro de dois mil e vinte e três os políticos investidores e o presidente da federação das associações de municípios da Paraíba participaram da assinatura do protocolo de intenções em Mataraca se aproximando cada vez mais de tornar o projeto realidade é estimado que as obras iniciem já no próximo ano pois uma pequena parte dos investimentos já foi liberado e o porto projetado no estilo offshore inspirado no porto de Pecém no Ceará tem a expectativa de gerar mais de cem mil empregos diretos e indiretos durante o período de construção esse estilo offshore é uma infraestrutura portuária inovadora construída afastada da costa muitas vezes sobre as águas abertas do mar em vez de estar diretamente conectada a terra firme esse conceito revolucionário tem ganhado destaque devido a sua capacidade de acomodar grandes embarcações em águas profundas permitindo que navios de grande porte atraquem diretamente na estrutura portuária ao contrário o de portos mais próximos como o de cabedelo que não são tão fundos nem possuem capacidade e equipamentos para esse tipo de embarcação essa abordagem estratégica não apenas otimiza a eficiência das operações portuárias mas também oferece flexibilidade na escolha da localização do porto uma vez que não está restrita as limitações geográficas da costa a construção de um porto offshore é um empreendimento desafiador exigindo expertise técnica devido às condições ambientais e logísticas o que dificulta os trabalhos mas não o torna impossível o projeto mencionado anteriormente promete não apenas a ser um marco em termos de infraestrutura portuária mas também busca reproduzir o sucesso do grupo responsável que já demonstrou sua expertise na construção de cidades inteligentes em locais renomados como dubai catara singapura e egito o impacto desse mega empreendimento não se restringirá apenas a esfera local mas também terá implicações significativas para a economia em nível nacional é isso que eu tava lhe dando-se como um exemplo de inovação e desenvolvimento sustentável na área portuária o porto de mataraca futuramente será o porto mais importante do nordeste brasileiro talvez do brasil e a gente contará com toda a infraestrutura necessária para receber os maiores navios ou do mundo além de possuir uma localização bastante estratégica para isso dessa forma os lucros do porto por longos anos serão destinados a mais investimentos na cidade para ajudar a completar os 9 trilhões é que almejam ser aplicados a estimativa é que as obras estejam concluídas em até 36 meses do início da construção já a futura cidade internacional de mataraca está meticulosamente planejada para abranger um grande complexo de infraestruturas e instalações visando transformar-se em um centro multifuncional e autossuficiente o projeto abraçará diversas unidades residenciais desde moradias familiares e apartamentos modernos proporcionando uma variedade de opções de habitação para uma população diversificada além disso a cidade internacional de mataraca será um polo comercial robusto abrigando setores industriais inovadores e espaços comerciais dinâmicos tipo assim eu ainda acho que se esse projeto for né para frente claro não é se for tipo já foi para frente já foi assinado e tal a essa cidade vai ficar tipo aquela cidade lá tipo do do brasil que só tem os ricos lá acho que é o estado ou que é mesmo acho que a cidade só tem rico lá em acho que eu acho que eu acho que é mesmo tipo eles tiraram um pouco da areia e acho que é isso e a então é tipo acho que alguém vai se lembrar aí vai comentar aí lá onde eu tô rico mesmo tipo vive muitos famosos também e a mas eu só espero que não não tenha muita desigualdade social né tipo pelo que eu tô a ver um projeto acho que serão mesmo viverão pessoas da alta classe mas assim o narrador tá dizendo que não né tá dizendo que a população será bem diversificada mas eu também espero isso espero isso e que se for isso vai ser muito bom né porque se for tipo dubai pô lá dubai é uma merda né dubai é é bom não sei o que que é para baixo arredores de dubai tem miséria depois já vi pessoas a filmarem dubai não fogo mano dubai só dentro dubai só dentro que é bom mas fora tem miséria tem pessoas que e trabalham em condições de escravatura não sei o que pá e prevê-se que o complexo inclua áreas destinadas a serviços e diversos lazer instituições de ensino que são renomadas como a própria ufpb e outras a grandes universidades colégios de excelência e instalações de saúde incluindo hospitais e clínicas a modernas para atender as necessidades da população a infraestrutura esportiva e de entretenimento não será deixada de lado com a inclusão de um estádio de a última geração ginásios e espaços públicos destinados ao lazer prédios públicos e comerciais complementaram a paisagem urbana enquanto um shopping center oferecerá opções variadas a de compras e experiências de entretenimento ao plano de desenvolvimento também abrange o setor industrial com a implementação de indústrias modernas e sustentáveis vindas a de grandes empresas chinesas que querem investir no Brasil o transporte na cidade será caracterizado o pela modernidade contando com um sistema de metrô eficiente e métodos de locomoção inovadores para facilitar a mobilidade dos residentes a cidade internacional de mataraca não negligenciar a importância da agricultura é isso não pode lendo práticas agrícolas avançadas para garantir a autossuficiência alimentar e promover a economia local com essa abordagem abrangente o projeto visa impulsionar não apenas o crescimento da região do litoral norte mas também contribuir significativamente para o desenvolvimento do estado da paraíba como um todo o mega projeto é estimado para estar concluído em cinco anos após o início das obras e porque escolheram matar a essa pergunta são pela qual os investidores outros serviços chineses do grupo brasil crt com sede em minas gerais escolheram matar aca não foi esclarecida nem os empresários destacaram as vantagens das características marítimas incluindo a profundidade e próxima a costa e o potencial logístico pessoas a da região acreditam que outro ponto dos grandes investimentos é a vasta reserva de minérios é que a região possui apesar de que na coletiva da imprensa isso o sequer foi mencionado de acordo com os empresários chineses o porto ea cidade devem abrigar uma população de 250 mil habitantes com capacidade para receber até um milhão de turistas sim mas tem um porém essas imagens que você está vendo foram divulgadas à imprensa no dia onze de dezembro de dois mil e vinte e três contudo essas imagens são idênticas a de outro mega projeto dessa vez localizado em shenzhen na china algo que está gerando desconfiança por parte de pessoas em torno do planejamento eita a china já é especialista em copiar projetos produzindo diversas localizações do mundo nos seus municípios essas reproduções podem variar desde réplicas como veneza até áreas que imitam arquitetura americana contemporânea um grande exemplo é na cidade de de ti ando shen que é um conjunto habitacional o nosso subúrbios de rango só a eu sei desse projeto aqui eu cheguei de ver esse projeto aqui tipo assim não é porque eu investiguei não sei que eu fui por acidente também porque eu tava procurar algumas coisas sobre arquitetura né é eu tinha que saber sobre arquitetura porque eu tava para fazer alguns projetos de arquitetura maquetes e tal assim o que eu sei sobre esses essa cidade aqui não deu certo sim podem ficar já saber não deu certo aí tem muitos prédios tem muitas casas que estão vazias porque o valor é muito alto valor exobertante então a população da china né acho que na sua maioria é pobre se eu não tô em erro porque também se não fossem pobre iam conseguir ficar aí o que eu tenho aqui nessas casas se vocês verem imagens dessa aqui se filmarem mesmo lá você vai ver que tem pouca gente a circular porque as pessoas não conseguiram ou seja foi um planeamento também por parte do do estado mau planeamento mesmo lixado tipo eles também não querem descer os preços porque eles eles gastaram muito foram investimento lixado e propriamente ficou só para turistas e tipo os turistas vão lá vem não sei que pá as réplicas da cidade de veneza cidade de nova york ficam tipo uau meu deus ah ah mas os né os locais não conseguem aproveitar isso então só tá mesmo aí é só assim bonito não sei que mas tem que ter dinheiro pessoal tem que ter dinheiro que imita totalmente a arquitetura de país possuindo uma incrível réplica da torre eifel voltando a mataraca outra desconfiança é em relação ao valor em todas as notícias foi mostrado que o investimento será de nove trilhões de reais quase o PIB do Brasil cerca de quatrocentos e cinquenta e quatrocentos e cinquenta vezes mais que o orçamento da Paraíba em dois mil e vinte e três além disso o balanço bilateral da China com o Brasil é de oitocentos e quarenta e quatro bilhões de reais muito distante desse valor cerca de doze vezes eita mas e você acha desse enorme projeto na cidade e de mataraca é bom vai visitar essa cidade quando concluída como este é o urbana deixe seu like inscreva-se e assista a um vídeo anterior eu pessoalmente não tipo eu visitaria cidade né se eu tivesse dinheiro assim esse projeto é bem capaz de ir para frente até porque já se assinou claro eles também não estão aí ah como se fossem né uma ONG que ah vamos fazer um investimento aí nessa cidade aí porque ainda vamos ganhar nada com isso claro que não né tipo eles querem ganhar alguma coisa mas também esse projeto é muito desconfiante tipo assim e primeiro é começando pelos valores nove trilhões é muito dinheiro muito dinheiro mesmo e eu ainda acho que esse projeto não vai ser tipo lá não vai ter todo todo tipo de pessoas como eles estão a dizer acho que vai ter pessoas de alta classe e conhecendo o Brasil como é muita gente vai querer porque assim no Brasil tem muita gente com dinheiro muita gente mesmo e também tem muita gente pobre né acho que alguns blogueirinhos não sei o que é sobre celebridade vão aí tipo só para olha tô a viver numa destra de uma escala do Brasil ou vídeo pá pronto chega né ah comenta aqui o que que você acha é sobre isso se é uma roubada se o Brasil deverá investir ou não mas também tipo vai ser muito bom para o próprio Brasil caso isso se concretize tipo assim em questão de turismo né acho que também como vão fazer um porto porto também vai ser bom e tal pá mas pronto não tinha muita coisa para falar né já que eu não sou brasileiro nem nada também não posso opinar muito né tinha que meter no meu lugar de fala ok tá então deixa eu deixar o like no vídeo ah comenta aqui o que que você acha desse projeto também não deixa de me recomendar vídeos para eu reagir aqui no canal e é isso